Em chansão de Caetano Veloso. De noite na cama, eu fico pensando Se você me ama, e quando? Se você me ama, eu fico pensando De noite na cama, E quando? De dia eu faço graça Pra não dar bandeira, Não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira Por longe de você. Por onde você mora, eu paro se demora Por hora não vou ter coragem de dizer, Mas há de haver a hora Se você for embora agora de noite. Na cama, eu fico pensando Se você me ama, e quando? Se você me ama, me ama, eu fico pensando De noite na cama, e quando? Se você me ama, eu fico pensando Se você me ama, eu fico pensando Se você me ama, e quando? Se você me ama, eu fico pensando Se você me ama, eu fico pensando Se você me ama, e irmão, Amém. Amém. De noite na cama, eu fico pensando, se você me ama e quando, se você me ama e eu fico pensando, de noite na cama e quando. Titia, faço graça pra não dar bandeira, não deixo você ver. Titia, tudo passa como brincadeira por longe de você. Por onde você mora, eu paro se demora, por hora eu não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora se você for embora agora. De noite na cama, eu fico pensando, se você me ama e quando. Se você me ama, se você me ama, de noite na cama. I love this song. J'aime cette chanson.